E as polícias federal e militar do estado também divulgaram o balanço das eleições. As informações com Ronaí Ferreira. O pleito contou com o envolvimento de cerca de 140 policiais federais em Teresina e em Parnaíba, onde há unidades da PF. Também o trabalho teve uma abrangência nas cidades polos, como Campo Maior, Picos, Bom Jesus, Corrente, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Floriano, Piripiri e Esperantina. A PF realizou um trabalho integrado com outras forças policiais, além do Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral, fazendo um balanço de todos os procedimentos adotados, mais de 12 procedimentos para apurar crimes eleitorais, apreensão de um total de R$ 480 mil e uma pessoa conduzida, duas operações deflagradas para cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral, termos circunstanciados de ocorrência, um crime de boca diurna em Corrente, inquéritos instaurados, violação de sigilo de voto em Picos, São Raimundo Nonato, transporte irregular de eleitores em Bom Jesus, investigação de suposto crime de coação para votar no município de Piripiri. A Polícia Militar também se manifestou sobre a segurança nesse domingo. O Coronel Costa Lima, que é subcomandante da PM do Estado, explicou que foi montado todo um esquema de segurança que resultou em tranquilidade, mas algumas intercorrências aconteceram. Tivemos, sim, algumas pequenas intercorrências, não poderia deixar de ser, nós tivemos antes da eleição, umas três, duas mais leves e uma que foi uma apreensão de um numerário aí, cinco intercorrências, mas também não foram de gravidade. Tivemos, por exemplo, em Corrente, uma prisão por boca diurna, nós tivemos algumas situações em São Raimundo Nonato, uma em São Raimundo Nonato, outra em Picos, mas todas, uma foi questão do sigilo do voto, então foram todas assim, nesse nível. Uma prisão de uma pessoa, um político, inclusive, lá em São Miguel do Fidalgo. Estava com o Santinhos, ele foi conduzido, foi feito um TCO.